O deputado, o pastor Marco Feliciano, fez uma campanha no Twitter para retirar o vídeo do Porta dos Fundos que ele não gostou, chamado Oh Meu Deus. Vamos ver qual a diferença entre Porta dos Fundos e Marco Feliciano? O canal Porta dos Fundos no YouTube é o canal de mais sucesso no Brasil e é um canal, como todos os canais, voluntário, ninguém é obrigado a assistir. Já o político Marco Feliciano vive às custas do roubo, ou seja, o que ele chama de imposto. É dinheiro retirado à força do seu bolso para sustentar as besteiras que ele faz lá no Congresso. O Porta dos Fundos produz o que as pessoas querem, por isso que é um sucesso, e faz as pessoas rirem. Já o Marco Feliciano não produz nada, é chato e gera apenas revolta e raiva. O Porta dos Fundos é um vlog de humor, e humor, como todos sabem, é uma forma de passar a verdade. Já o Marco Feliciano é um evangélico, e a religião é a forma mais deprimente de passar uma mentira. O Porta dos Fundos depende de propaganda e trocas voluntárias no mercado. Já o político Marco Feliciano depende da agressão, coerção, roubo, que eles chamam de imposto. Imposto que o próprio Porta dos Fundos paga para sustentar parasitas como o Marco Feliciano, que por sua vez, bastante ingratos, vão tentar atacar aqueles que o sustentam. Vocês não acham irônico? Então eu também faço uma campanha fora Marco Feliciano em 2014. Se você é a favor dessa campanha, aperte gostei. Se você é contra, aperte não gostei. E aí teremos um número aí de quantas pessoas apoiam e quantas repudiam esse deputado Marco Feliciano.